Reavivados por sua palavra, o comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação, Pastor Valdeci Júnior. Ontem eu falei aqui contigo sobre o amor incondicional de José pelos irmãos dele. E quer saber de uma coisa? Amor gera amor mesmo de forma inconsciente. Judá, mesmo sem saber que tinha recebido amor incondicional, já estava contagiado. E agora ele concede amor incondicional para o seu irmão mais novo, Benjamim. Não que Benjamim fosse seu inimigo, mas porque Benjamim provavelmente iria embora para nunca mais vê-lo e ele provavelmente morreria no lugar de Benjamim. Sim, meu amigo, na leitura de hoje nós temos em Gênesis 44 a defesa de Judá. Você sabe a defesa de Judá? É que José tinha montado um estratagema para deter a Benjamim de voltar para o seu pai. Na realidade, José estava era querendo provar os irmãos dele para ver se eles haviam mudado ou se continuavam sendo os mesmos egoístas e traidores. Quando Judá viu que a vida de Benjamim corria risco, ele mesmo se arriscou completamente. Passou na frente de tudo e de todos, foi perante o governador do Egito, se humilhou, foi ousado e fez uma defesa enorme para livrar a pele de Benjamim. Sabe, meu amigo, quando a gente comete um erro e depois repete esse erro, como já tinha acontecido com Judá para consertar o erro anterior, a tendência da gente é cometer um terceiro erro, um quarto erro, um quinto erro para ir, entre aspas, dando um jeito, como a gente diz, né? Mas ele não, porque ele estava recondicionado pelo amor incondicional, que você pode ver também em Gênesis 44, na história de Judá, um símbolo da graça. Você ouviu, reavivados por sua palavra, com o pastor Valdeci Júnior.